Gente, hoje eu vou contar de como surgiu o Snow Minecraft. E se você não deixar o like, inscreva-se no canal, eu vou aparecer debaixo da sua cama. A história do Pillage é que ele era um aldeão com a pareça bem estranha. Tinha as sobrancelhas, botaram uma roupa diferente nele. Mas ele sofria muito bullying na escola. Tu é muito feio, cara. Sai daqui. É mesmo. Vamos chutar ele. Toma essa. Jorge, eu vou agarrar ele e você dá soco nele, tá? Tá bom, tá bom, Romário. Então, os caras maltratavam ele muito na escola. O Romário segurou ele e o outro dava soco na cara do coitado. Você é um comédia, toma essa aqui na cabeça. O coitadinho sofria muito. Sofria muitíssimo mesmo. Até levava chute. Levava muito chute. Levava muito soco na cara. Teve até um dia que ele ficou com a boca vermelha. E o cara, então, largaram ele. O coitado ficou chorando. Pi, falando que queria a mãe dele. Ai, eu quero a minha mãe. Eles falaram, a sua mãe não está aqui, porque ela está na sua casa. E o cara já tinha crescido. Então, o Pilate pegou uma arma, apontou na cabeça dos dois e deu um tiro. O Jorge ficou ainda viu, mas o cara ficou dando muito tiro nele. Neles também, nos caras. Fui atrás dele e dei um soco na cabeça dele que neutralizou ele. Então, eu peguei a arma da mão dele. Peguei a arma, joguei fora. Então, chamei os outros aldeões. Então, prendi ele em uma jaula. Então, ele tinha falado. Me tirem daqui! Me tirem daqui! Não! Você é um monstro! Toma essa maçã na cara! Seu pamonha! Você arruinou nossas vidas! Você matou nossos filhos! Você matou meu filho! Seu monstro! Mas ele me maltratava quando eu era criança. Ah, é, né? Eu aposto que ele maltratava de você porque eu sempre ficava com ele. Não! Eu não maltratava ele. Ele... Basta! Você vai ser exposto da vila! Então, jogaram a jaula dele fora do vilarejo. Dentro da gaula. Mesmo assim, ele não conseguiu escapar. Mas só que... Dois pílardes viram ele sofrendo. Só porque tinha feito vingança. Então, eles falaram... Por que você tá chorando, garoto? Por que você tá dentro dessa jaula? Me jogaram aqui dentro! Só porque eu matei duas pessoas que me maltratavam quando eu era criança. E... Tá bom! Você faz que lhe é, gente! Então, eu vou te tirar você daí de dentro. Pera aí, deixa eu resolver aqui. Ô... Ô... Ô, Joyce! Vem me ajudar, tá bom! Então... Eles... Tentaram quebrar a jaula. E conseguiram. Aí... O vilarejo falou... Valeu! Então, quais são os nomes de você? Bem... Eu sou o Joyce. E eu sou o Cráudio. Prazer conhecer você, Joyce. Prazer conhecer você, Cráudio. E o meu nome é... Ronaldo. Prazer, Ronaldo. Prazer, Ronaldo. Então... Você quer fazer vingança? Sim! Outra vez! Ok! Então, vem com a gente. Uou! Uou! Tá bom! Então, ele chega... E o Ronaldo falou... Você! Você achou que eu fiz aquilo por mal? Mas eu fiz aquilo por bem. Não, seu monstro! Você me chamou de quê? Eu tenho um nome, tá? Corre! Então... Então... Todos os vírgores foram atacados. E o golem tentou ajudar, mas só que... O golem não tinha chance contra eles. O cara ficou batendo no golem até fazer ele de poeira. O outro também foi eliminar o resto dos vírgores. Todos os vírgores mortos. Você quer... Você quer botar fogo neles? Sim! Por toda razão! Tome essa! Por quê? Isso é queima! Sai de perto! Quer pegar uma bomba pra botar ali? Sim! Com toda certeza! Vem três, dois, um e... Vai! Todos os aldeãos. Cadê ele? Ai! Na casa do aldeão, que já morreu, né? Dá uma beijadora.